Fala Chico, beleza? Meu nome é Anielo, eu sou um feliz proprietário de uma Yamaha Phaser 150 cilindradas. Falo aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Eu queria participar do desafio do inscrito e eu queria abordar um tema no vídeo, que eu nem sei se é permitido, mas se for, eu queria falar no vídeo sobre prazo de validade. Prazo de validade é o tempo dado a itens perecíveis antes de serem considerados inadequados. E não é o prazo de validade que a gente tem costume de olhar aí nas prateleiras do supermercado. É o prazo de validade de nós motociclistas. É, a gente tem costume de pensar e achar que temos todo o tempo do mundo pela frente, né? E, na verdade, não é bem assim. Infelizmente, não é tão simples assim. Eu tava vendo recentemente uma reportagem de um médico e ele falava na reportagem que todas as pessoas que têm um sonho pra realizar e que esse sonho exija algum esforço físico, né, de resistência, né, seja uma caminhada, seja, né, um... Não sei, mas pro nosso exemplo aqui, uma viagem longa de moto, né, onde a gente vai ser exigido fisicamente, a recomendação dele era que as pessoas pudessem realizar esse sonho antes dos 60 anos. Porque, em média, a partir dos 60 anos, a gente já corre um sério risco de começar a ter aí algum problema de saúde que possa nos limitar, né, dos mais variados possíveis. Diabetes, colesterol, artrite, artrose e sei lá, qualquer coisa que possa tirar, né, a nossa resistência e limitar a realização desse sonho, né, e, né, a gente tem essa mania aí mesmo de pensar que o tempo pra nós não passa, né, e como, né, na verdade não é assim mesmo. Então, não dá pra ficar esperando, né, é... Bom, agora, ser objetivo aqui no caso, né, dos motociclistas, não dá pra gente ficar esperando a moto certa, né, o tempo certo, é... Não dá. A gente não sabe o dia de amanhã. E amanhã, pra nós, pode ser tarde demais. Então, o ideal é a gente esperar o menor tempo possível pra poder realizar esse sonho. Eu planejo uma viagem pro Atacama a FASMEM. Quase 20 anos. Pô, mas você é muito enrolado. Não é possível, 20 anos é tempo demais. Cara, passou sem eu me dar conta. A cada ano eu invento uma desculpa. Não é... Ou é isso, ou é aquilo, sei lá. Cada ano que passa eu invento uma desculpa diferente. E não vou. E eu pretendo que esse ano seja diferente. Até o final do ano. O... Um dos motivos que eu já usei era a moto. Né, e hoje eu vejo quanto... Robo, né, eu fui... De ficar aguardando. Então, a Faser 150 vai ser a moto ideal pra mim. É a moto que eu tenho. E se Deus quiser, vai ser nela que eu vou fazer essa viagem. Então, esse é o meu recado. Sim, nós temos prazo de validade. E sim, passa muito rápido. Não dá pra ficar esperando. Tempo demais. Era esse o meu recado. Um abraço a todos aí, aqui das Minas Gerais. Meu nome é Anielo. Falo de Divinópolis, Minas Gerais. E o meu prazo de validade tá acabando. Abraço. E o meu prazo de validade tá acabando.